E os buracos negros estão entre os fenômenos mais fascinantes e também mais assustadores da natureza. Justamente por esse fascínio, muitos cientistas se dedicam não apenas a seu estudo, mas a propor as mais variadas teorias sobre eles. A mais recente traz uma pergunta inesperada. O que aconteceria com um corpo humano que caísse num deles? Vamos acompanhar. Os buracos negros, misteriosos e assustadores fenômenos do universo, despertam inúmeras curiosidades. Uma delas sempre se destaca. O que aconteceria com o nosso corpo se caíssemos em um deles? Para responder a essa pergunta, primeiro vamos fazer um breve resumo do que são os buracos negros. Eles são objetos incrivelmente densos, com gravidade tão forte que nem a luz consegue escapar deles. Esses fenômenos possuem um horizonte de eventos, popularmente chamado de ponto de não retorno, que é uma fronteira teórica a partir da qual a matéria e a energia não conseguem mais escapar da gravidade. Se você, por azar, mergulhasse em um buraco negro, a primeira coisa que aconteceria com o seu corpo ao atravessar o horizonte de eventos, seria um processo conhecido como espaguetificação. Ou seja, a gravidade no ponto do seu corpo mais próximo a essa fronteira seria muito mais forte do que a gravidade exercida no ponto oposto. Por exemplo, se seus pés estivessem mais próximos ao horizonte de eventos, eles seriam mais fortemente puxados que sua cabeça, que está do outro lado do corpo. Então você seria esticado, ficando em um formato parecido com o de um espaguete. E conforme você fosse se aproximando do ponto de não retorno, você veria o buraco negro aumentando cada vez mais de tamanho. Isso graças à capacidade do fenômeno de deformar a luz de tal modo que ele consegue parecer muito maior do que de fato é. Ao adentrar o horizonte de eventos, toda a luz do universo seria direcionada para os seus olhos em um breve momento. E a partir daí, a ciência não faz a menor ideia do que você enxergaria. Cientistas extasiados, tudo porque a semana começou com a revelação de um novo planeta que se encaixa na categoria de superterra. Esses são aqueles astros que são parecidos com o nosso e que justamente por isso podem abrigar vida. Essa descoberta de agora é uma das que mais enche os pesquisadores de esperança. Teremos finalmente encontrado um planeta habitável? Vamos ver. Uma equipe de cientistas internacional descobriu dois planetas muito parecidos com a Terra, só que maiores. Eles estão a apenas 100 anos-luz de distância orbitando uma pequena e fria estrela chamada LP 890 ou TOI 4306. O primeiro planeta descoberto foi batizado de LP 890-9b ou TOI 430-6b. Ele é o mais interno do sistema e foi registrado pelo satélite da NASA que se chama TESS, sigla para Transiting Exoplanet Survey Satellite, apresentando um tamanho de cerca de 30% maior que o do nosso planeta. Depois que esse primeiro planeta foi descoberto, os pesquisadores confirmaram e caracterizaram o planeta usando telescópios terrestres chamados SPECULUS, sigla para Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra Cool Stars. Esses equipamentos também foram usados pela equipe para procurar outros planetas naquela região. E deu certo. Um segundo planeta foi encontrado e batizado de LP 890-9c, que teve o nome alterado para SPECULUS 2c. Ele chamou mais atenção, não apenas por ser 40% maior que o nosso planeta, mas porque parece ser habitável. Uma das características mais interessantes desse segundo planeta é a proximidade dele com a estrela, 5,95 bilhões de quilômetros de distância. Para termos uma ideia dessa proximidade, a Terra fica a 149 bilhões de quilômetros do Sol. SPECULUS 2c está a uma distância cerca de 10 vezes menor que a de Mercúrio ao redor do nosso Sol. Mas segundo Francisco J. Pozuelos, um dos principais coautores do artigo que identificou os planetas, a quantidade de irradiação estelar que ele recebe ainda é baixa, e isso pode permitir a presença de água líquida na superfície do planeta, desde que exista nele atmosfera suficiente. E são justamente as atmosferas desses dois planetas que estão agora no alvo dos trabalhos da equipe de cientistas. Eles querem aproveitar as descobertas para analisar as condições de habitabilidade em torno das estrelas menores e mais frias próximas ao nosso Sistema Solar.